O que é a moça que eu revelei agora? Vem cá, corre aqui É muito espiritual, você não liga, gente Vem correndo, filho Quando você dá um abraço nela Você vai falar, amiga, nós estamos vivendo a mesma coisa, né? O que você está jurando? É a mesma coisa Só que o estágio dela está mais avançado que o teu Porque um eu vejo do lado de dentro Outro eu vejo do lado de fora Porque não adianta nada estar dentro, mas com o coração lá fora E Deus falou, o meu coração, tu diz, Deus, eu cansei de ser humilhada Ou se eu falo comigo de uma vez por todas Ou eu tomo uma decisão, vou embora É barulho de se relevar Eu sozinho para tomar conta da casa inteira Eu não consigo cuidar de mim mais Eu não consigo nem sustentar as variedades de mulheres normais Deus falou, meu espírito A obra de Macubaria que foi feita para desfazer Para desfazer tudo Tudo que tu construiu Tu não falou que se Deus era dessa igreja, ele falava? Se Deus está na vida desfazer tudo, vai falar? O Espírito de Deus falou no meu coração Quando você abraçar ela Mesmo que Deus está fazendo na vida dela Vai fazer na tua Porque eu não te vi, eu não olhei para você enquanto você estava ali atrás Olhei? Olhei para você? Hã? Mas enquanto eu estava ali atrás Que eu revelava para ela Tu sentia algo dentro? Quando ele te falava, não tem quanto você vai se arreglar Você vai para mim Hã? Você falou? Você falou? Quando Deus falou no meu coração Para eu abraçar ela Uma cadeia se quebra Uma cadeia se feita Larga a vida dela, não tem culpa Larga a vida dela, não tem culpa Eu te achei esse abraço Eu te vi Ela não tem culpa Ela não tem culpa Larga a vida dela Larga a vida dela Larga a vida do garoto também Larga a vida do garoto O que eu faço na revelação não O que Deus manda para fazer É transformar a vida Vocês não tem ideia Enquanto eu estou pregando aqui Pastor Tanto de gente que fica Lançando energias negativas Para não acontecer nada É gente que vem para o culto Falar que isso Pastor, eu revelo Não estou vendo nada É porque tem uma pessoa aqui Que já tentou no emprego Três vezes E foi mandado embora Ele está com dúvida Deus não fala nada Se eu te falar Que você tem uma cruz abrante Você não tem uma cruz abrante Em nome de Jesus Muitos espirituais se comunican Muitos espirituais são coisas sérias Não atravesso Enfim o janeiro para cá Para ficar brincando de ser pastor Não Eu queria ser tudo nessa vida Menos pastor Tudo Eu corri de ser pastor dez anos Corri de ser profeta dez anos Corri e fugir Porque eu sei da responsabilidade que é Porque enquanto tem gente Que fica postando coisa no Instagram Para ganhar mídia Eu posso libertar pessoas Para transformar pessoas Para transformar pessoas Aonde estiver mal É malíquia Seja quebrada Seja descer O pai de santo Que recebeu a entidade Para destruir Esse casamento Todas as vezes Que o garoto te abraça E chuta com as lágrimas É Deus usando o garoto Para dizer Mamãe não chora Porque eu estou voltando Entre três a quatro anos atrás O que você falou Foi um presente De Deus que eu falei Preparado para ser O que eu estou fazendo Tudo bem Em nome de Jesus Você pode aplaudir a Jesus Aplausos 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 Obrigado.